Ô Gustavo, salta o Mandela aí, caralho A onda das comunidade agora é ver as meninas mexendo a bunda, né? É isso mesmo, tá bom então Não ninguém for pisar no original Oxi Oxi Joga a bunda, vai, joga a bunda, vem balançar lá que a bunda também Joga a bunda, vai, joga a bunda, vem balançar lá que a bunda também Joga a bunda, vai, joga a bunda, vem balançar lá que a bunda também Joga a bunda, vai, joga a bunda, vem balançar lá que a bunda Oxi Ixi, Gustavo Olha pra aquela mina ali, mano Tô vendo Tá vendo ela? Tô vendo, porra Ô, olha direito, caralho Isso, não tá bizar não, velho, tô vendo porra Caralho, não fode Tá bom, né, mano? Fazer o quê? Ela tá encostada no carro de sol, no fluxo Tá olhando pra mim? É pirã, quer dar 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 pra mim? Joga a bunda, vai, joga a bunda Vem balançar lá que a bunda também Joga a bunda, vai, joga a bunda Vem balançar lá que a bunda também ... Joga a bunda Vai joga bunda Ela tá encostada no carro de sol, no fluxo, tá olhando pra mim? Vai joga a bunda, vem balançar lá, quer bunda também Vai joga a bunda, vem balançar lá, quer bunda também Vai joga a bunda, vem balançar lá, quer bunda também Joga a bunda Tô louco, alcozão E ela não para de jogar bunda, mano Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Descheidão